Jovem garoto, que estava vivendo a sua vida feliz, até que um certo incidente fez ele perder o seu pai. E agora ele vai iniciar sua aventura, para procurar os responsáveis e também descobrir que tipo de relíquia era aquela que estava no peito do seu pai. Mas e aí, será que essa aventura vai ser muito boa ou vai ser muito ruim? Em uma floresta, a gente pode escutar barulho de cavalos galopando em uma certa direção. Acontecendo uma perseguição também. Nesse momento, a gente vê a silhueta de uma certa pessoa correndo desesperadamente para tentar salvar sua vida. Nesse momento, aqueles cavaleiros estavam fazendo o impossível e o possível para alcançar aquela pessoa. Enquanto ele estava segurando um certo baú de tesouro na sua mão. Todo mundo estava ali gritando, não deixem ele escapar, não deixem ele escapar. Enquanto isso, esse jovem estava fazendo o seu melhor para tentar escapar de lá. Ele acabou se deparando com a situação bem complicada. Assim que ele chegou ali, no certo limite, ele viu que não tinha mais escapatória. Então ele ficou olhando para o seu abismo. E assim, olhou para um lado e olhou para o outro. Ele até pensou em voltar, mas não tinha mais volta. Porque aquele caminho já estava completamente cercado. E assim que um cavalo brotou, a tropa todinha acabou brotando ali também. Diante dos seus olhos. Mas ele ficou ali se perguntando. Ora, será que eles conseguiram recuperar aquela peça? E assim, os caras partiam para cima dele. Ele teve que puxar a sua lança para tentar se defender. Mas ele ficou falando com aquela pessoa para ele dar o fora. Mas obviamente, ele não iria dar o fora dali. Porque ele estava buscando aquele objeto que estava em suas mãos. Ele começou a serrar os seus dentes. E começou a falar para todo mundo que ele não ia devolver. Porque essa relíquia é muito importante. E não pode cair em suas mãos. Porque vocês são maléficos. E assim, ele continuou lutando só com uma mão. Enquanto protegia o objeto com a outra mão. E ele pegou a sua lança e acabou enfiando no chão. E ele falou. Olha, eu sei que vocês querem muito isso daqui. Mas eu não posso dar para vocês. Porque vocês não são do bem. Então, eu vou ter que ficar com ela. Não importa o que aconteça. Esse vai ser o meu único jeito. De conseguir finalmente ficar com ela. E assim que ele abriu o baú. Um objeto brilhante foi mostrado. E essa luz encandesceu todo mundo que estava ali no lugar. Era uma luz tão forte. Que de repente os caras começaram a sumir ali. Com aquela luz. Ele pegou aquele objeto em sua mão. E parecia que o objeto estava se infundindo com a sua mão. E foi uma dor muito grande que ele sentiu nesse momento. Mas não teve jeito. Enquanto isso, seu inimigo viu que ele estava ali desprevenido. E decidiu atacar ele. Mas ele foi muito mais rápido. E pegou o objeto na sua mão. E assim ele conseguiu ali se esquivar com sucesso. Mas depois dele se esquivar. O objeto começou a grudar no seu peito. E conseguiu ali fundir os dois. E assim que o objeto se fundiu completamente com o seu corpo. Mais uma vez uma luz brilhante começou a se formar. Naquele momento. Aquela luz foi ficando cada vez mais intensa. Luz para lá e luz para cá. E naquele dia. Aquela luz tomou conta do momento todinho. Deu para ver até do espaço sideral. E era só um flecha de luz. Bem grande mesmo viu. Que acabou se tornando uma grande explosão. E tempo vai tempo vem. Acabou se passando 24 anos. Muitos anos mesmo viu. A gente tem duas pessoas ali. Meio que praticando artes marciais. O jovem é chamado de Durante. E ele está praticando com invocação. Mas só que a invocação não está facilitando nem um pouco para ele. Durante está obviamente com muita dificuldade para lutar contra essa invocação. Mas ele está fazendo seu impossível para tentar derrotar ela. Ele lutou ali, lutou aqui. Mas só que a invocação é muito mais forte que Durante. E assim a invocação ficou ali de boa. Não estava nem suando. Enquanto Durante estava com a maior dificuldade. Ele usou a sua habilidade. Mas só que a invocação conseguiu ali com sucesso se defender. E acabou repelindo o seu ataque. Durante falou que não tinha acabado ainda não. Ainda tem muito mais. Ele acabou aplicando outro golpe na sequência. Em cima da invocação. Mas a invocação conseguiu ali se desfazer e aparecer logo atrás de Durante. Durante sentiu aquele grande impacto vindo em sua direção. Ele conseguiu se defender. Olha, se defender é uma palavra muito forte. Porque ele se defendeu com a sua testa. E essa pancada foi muito grande. Que ele acabou caindo no chão. E essa pessoa aí é o Heutun. O cara que estava invocando aquela invocação. E o cara estava ali falando que ele exagerou um pouco. Mesmo que ele não consiga lutar contra a sua invocação. Não era para ele ter invocado uma pessoa tão forte assim. Mas ele falou que ele só vai melhorar se ele lutar contra pessoas mais fortes. E assim vice-versa. Essa pessoa aí é um cara que consegue fazer invocações. Mas ele está falando que é uma grande apelação invocar o seu maior invocador. Mas ele ficou ali um pouco triste. Porque ele não foi feito para ser invocador. Então ele ficou lamentando a sua decisão. Porque a sua mãe era uma grande invocadora. Então o seu destino com certeza vai ser o invocador. Mas ele falou que não tem talento para ser invocador. Mas Heutun estava falando que a sua mãe também não tinha grandes expectativas. Mas ela não desistiu e conseguiu se tornar uma grande invocadora. Ele estava falando que ele não gosta de falar muito sobre a sua mãe. E você sabe muito bem. Nesse momento uma mão toca a sua cabeça. E era o seu grande tio sorridente. Falando para ele que ele tem que continuar treinando. Porque senão ele não vai se tornar um grande garoto jovem e saudável. Mas Heutun falou que ele estava mimando muito durante. Durante abraçou o seu tio com muita alegria. E ele perguntou para o seu tio o que ele estava fazendo. Bom, atualmente ele estava falando que ele tem que ser muito forte e musculoso para conseguir conquistar as mulheres. Então Durante perguntou. Então por que até agora você está solteiro e não está casado? Uma coisa tem nada a ver com a outra. Meu jovem garoto. Cala a sua boca. Quem é você para falar essas coisas? Você ainda está vestindo fraldas. E assim ele pegou o jovem Durante ali no seu ombro. Logo depois de ter jogado para cima. E assim o seu tio falou para Heutun que ele tinha muita coisa para resolver. Então poderia deixar o garoto com ele enquanto ele ia resolver as suas coisas. Heutun ficou um pouco preocupado. Porque ele não fica muito tempo separado do Durante. Mesmo assim ele acabou concordando. Porque o seu tio ia ensinar ele algumas coisas. Autodefesa né? Mais ou menos assim. Ficar mais musculoso. E o tempo vai, tempo vem, a noite acabou chegando. É, a noite daquele rango para comer e dormir. E eles estavam ali felizes. Enquanto estavam conversando a respeito de Durante também. Porque ele iria ficar algum tempo aí. E logo depois o seu tio ia partir para a sua cidade. Porque ele é um revolucionário. E tempo vai, tempo vem, acabou chegando o pai de Durante. E assim que ele chegou, esse daí é o Thomas, o pai de Durante. Eles continuaram a sua conversa naquela noite. E tempo vai, tempo vem. Mais uma vez, Durante estava perguntando que dia o seu tio vai voltar. E ele falou que vai voltar pela manhã. Porque ele tinha muita coisa para resolver. Então Durante tinha que ficar aqui e respeitar o Heutun. Porque ele também é uma grande pessoa e merece seu respeito. Mas obviamente Durante não gostou nem um pouco disso daí. Porque parecia que ele gostava mais do seu tio. O seu tio viu que ele ficou um pouco insartifeito. E acabou dando um presente para ele. Era um presente ali que parecia um bumerangue. Durante estava falando para o seu tio que ele não é mais uma criança. Ele não gosta desses brinquedos. Mas foi aí que o seu tio falou que esse é um grande brinquedo. E muito poderoso. Ele consegue ler o vento. E talvez até controlar o vento. Durante, depois que escutou essa brinquedos. Tal história, ele resolveu fazer um pequeno teste lá fora. Enquanto isso, os dois estavam ali conversando. E ele nem perguntou se queria terminar de comer ou não. O seu tio estava preocupado a respeito de Heutun também. Porque ele tinha muitas coisas para fazer. E mesmo assim estava cuidando de durante o tempo todo. E assim os dois continuaram a sua conversa. Foi aí que Thomas se sentou também na mesa. E assim os três começaram a conversar. Porque a situação está ficando um pouco complicada. Mesmo assim, o sorriso em seus rostos estão ali exalando confiança e muita bondade. E agora a gente cortou para a outra cena. Durante, estava do lado de fora testando o seu novo brinquedo. Enquanto estava passando uma ave lá no céu. Ele resolveu fazer um teste com aquela ave. Para ver se realmente o brinquedo presta ou não presta. Ele estava conseguindo ver ali o caminho do vento. Que era mais ou menos a trajetória que o bumerangue ia fazer. Logo depois, ele acabou arremessando o seu bumerangue. E foi bem certeiro logo no alvo. Ô passarinho, foi dessa para melhor. Depois que ele acertou o passarinho, ele ficou comemorando. E o seu tio foi falar que ele fez uma boa jogada. Realmente foi um grande brinquedo que ele acabou ganhando. Enquanto isso, Edom estava ali observando aquelas duas figuras brilhantes. Enquanto eles estavam felizes e brincando. Foi assim que ele falou que ia voltar para dentro e deixar aqueles dois brincando sozinhos. Thomas estava observando tudo pela janela. Com um sorriso em seu rosto. De repente, um certo trimulico no seu corpo. Acabou sentindo uma forte dor ali no seu peito. E ele acabou se ajoelhando ali no chão. Edom estava muito preocupado. Chegou perto dele e perguntou se Thomas estava bem. Thomas falou que é só um efeito colateral. Ele está perfeitamente bem. Porque ele acabou perdendo uma certa coisa na guerra. Então ele falou para ele não se preocupar. Ele está com medo que volte a acontecer certos incidentes que aconteceu na sua vida passada. Então começou a passar um flashback ali. De uma certa aldeia. Enquanto estava sendo atacado. Um cavaleiro estava perguntando onde é que estava o objeto. Ninguém estava respondendo. Mas só que o cavaleiro foi muito mais esperto. E conseguiu ali recuperar aquele objeto. Que era uma relíquia antiga. E essa relíquia antiga consegue ali manifestar um grande poder. Então ele estava procurando o restante daquelas relíquias. Então ele ficou ali mandando seus capangas procurar o restante daquelas relíquias. Opa! E agora a gente voltou pela manhã. Pela manhã o seu tio falou que ele tinha coisas para resolver. Já que ele é líder do exército revolucionário. Durante estava preocupado com o seu tio. Porque já que ele fazia parte do exército revolucionário. Ele ficou com medo que seu tio se envolva em alguma encrenca. Mas o seu tio para acalmar durante. Falou que ele não precisa se preocupar. Porque ele não vai fazer nada perigoso. E sem falar que seu tio também é muito forte. Então não precisa ficar preocupado. Foi assim que Elton balançou com a cabeça. E falou para ele fazer uma boa viagem de volta. Depois daquele dia. Eles se despediram do seu tio. E agora a gente cortou para outra cena. Lembra que o nosso prota tinha uma mãe. Mas só que a sua mãe foi de Vasco. Hoje é o grande dia de comemorar que ela foi de Vasco. Então eles tinham que fazer pelo menos ali uma compra. Foi assim que Durante ficou com raiva. Elton é muito fresco quando está fazendo compras. Ele demora muito para escolher uma simples maçã. E tempo vai, tempo vem. Eles estavam ali se despedindo. Enquanto Elton carregava Durante em seu ombro. Para fazer as compras. O seu pai agradeceu muito. Falou para ele não se preocupar. Porque o incidente da noite passada. Deixou Elton muito preocupado. E assim que Thomas fechou a porta. Ele verificou se não tinha ninguém por perto. Ele acabou desabando ali no chão. Aquela forte dor no seu peito. Ficou constantemente mais forte. E agora que a gente tinha chegado no pequeno vilarejo. Durante estava ali esperando Elton fazer as compras. E como era de previsto. Ele estava demorando muito para comprar uma simples maçã. Foi assim que Durante percebeu que tinha um senhor montando a sua barraca. E vendendo alguns objetos. Durante ficou muito interessado naqueles objetos que o senhorzinho estava vendendo. Parecia ser um pergaminho de invocação. Durante ficou muito interessado naquilo. Aquele senhor misterioso continuou sorrindo em sua direção. Parecia que ele estava chamando Durante. Durante também ficou um pouco interessado. E assim que eles tinham terminado a sua compra. Durante perguntou para os Elton. Se ele poderia simplesmente deixar ele aqui um pouco no vilarejo. Porque tinha outras coisas que ele queria dar um olhar. Bom, hoje é o grande dia da sua mãe. Então não vou me importar muito não. Ele acabou deixando Durante naquele vilarejo. Ele não perdeu tempo. E chegou perto do senhorzinho. E perguntou para ele quanto é que está custando esses pergaminhos de invocação. O senhor falou para ele sorridente. Ha ha ha. Olha, olha. Quanto é que você tem? Que tal você me dar tudo? Depois que Durante escutou que ele queria mais ou menos tudo o que ele tinha. Durante acabou pegando na sua cintura. Enquanto ele dava uma certa gargalhada. Olha senhor, você está me subestimando? A minha mãe foi uma grande invocadora. E uma pessoa bem poderosa está me ensinando também a ser um grande invocador. Foi assim que o velho fez um precinho ali para ele. E ele acabou conseguindo um pergaminho de invocação. Ele estava comemorando. Porque agora ele com certeza vai ganhar do Elton. E assim que ele abriu aquele pergaminho. Tem uma pequena mensagem. Na look. Parece que o nosso prota foi enganado. Ele ficou ali boiando. Oxe, mas o que é isso? Será uma pegadinha? Eu não estou entendendo. Ele resolveu falar com aquele senhor. Mas o senhor não estava mais lá. O senhor já tinha ido embora. Foi aí que ele percebeu que foi enganado. Ele começou a gritar. Cadê aquele velho? Cadê aquele velho? Aquele velho salafrário. Se eu pegar ele da próxima vez, eu vou dar uma pisa nele. E agora a gente cortou para Elton. Que estava chegando em sua casa. Ele percebeu que tinha alguma coisa de errado. O Thomas estava no chão. Se contorcendo de dor. E assim que ele chegou perto. Ele perguntou. Thomas, você está bem? O que está acontecendo? Thomas não podia mais enganar o Elton. Porque o Elton sacou que ele não estava nem um pouco bem. Foi aí que ele resolveu contar a verdade. A respeito dessa sua dor. Constantemente. 24 anos atrás, uma certa relíquia perigosa acabou sendo roubada. Para conseguir recuperar essas relíquias roubadas. Ele acabou montando um grupo de três pessoas. E o nosso Thomas fazia parte desse grupo. Junto com a mãe do Durante. E foi assim que os dois acabou se conhecendo. E tinha o terceiro participante. Que era a irmã da mãe do nosso próton. E tempo vai, tempo vem. Eles tinham conseguido recuperar as três relíquias. Mas só que as três relíquias. Era muito perigosa. Então eles não poderiam confiar em mais ninguém. Porque eles não sabiam o que ia acontecer depois. Elas poderiam ser roubadas novamente. Então eles acabou decidindo. Cada um vai pegar uma relíquia. E vai para um caminho diferente. E assim a gente vai manter ela segura. Mas só que depois que passou algum tempo. Eles conseguiram recuperar a relíquia da mãe do nosso próton. Eles já tinham recuperado as duas relíquias. E só faltava a do Thomas. O Thomas falou que ele perdeu muita coisa. Protegendo essa relíquia. Esse tempo todo. Elton viu que ele estava sofrendo uma grande dor. Ele tinha contado uma mentira. Que ele acabou se machucando. Em uma certa guerra. Mas não foi isso que aconteceu. Ele se machucou porque ele estava com a relíquia no seu corpo. Então ele não poderia fazer muita coisa não. Porque essa relíquia é muito poderosa. E estava basicamente ali sugando a sua vida por completo. Elton perguntou como é que ele conseguiu fazer tudo isso. Mantendo em segredo. Thomas falou que era a missão dele. Proteger esse objeto de outras mãos. Então ele tinha que cumprir a sua missão. Tempo vai. Tempo vem. Mais uma vez. O nosso próton estava ali procurando. Aquele velho que passou a perna nele. Durante acabou ficando surpreso. Porque uma explosão brotou ali do nada. E assim que ele olhou para o local daquela explosão. Ele percebeu. Opa. Parece que ali é o local onde fica a minha casa. Será que aconteceu alguma coisa? E no meio dessa explosão. A gente conseguiu ver ali que tinha muito fogo. Tinha muito destroços ali. Voando para um lado. E voando em várias direções. Thomas estava ali segurando a mão no seu peito. Enquanto isso ele pegou o seu objeto. Que era a sua lança. E ele começou a falar para o Elton. Dar o fora do local. Mas só que Elton estava muito preocupado. Já que ele é seu amigo. Praticamente a sua família. Ele não pode deixar ele aqui. Mas Thomas falou que ele tinha feito uma promessa. Então você tem que cumprir. Porque você tem que proteger-o durante esse tempo todo. E você tem que manter-o a salvo. Você me prometeu. Não foi velho amigo. Agora cumpra com a sua promessa. Elton entendeu que ele estava ali muito mal. Mesmo assim ele ia ganhar tempo o suficiente. Para o Elton pegar o durante. E sair desse local. Foi aí que apareceu aquela entidade misteriosa. Falando para ele. Onde é que está o objeto? Onde é que está a relíquia? Thomas não falou nada. Porque no seu olhar. Só tinha convicção. E muita vontade de derrotar aquelas coisas. Se vocês querem fazer alguma pergunta. Que tal vocês tomarem a força? Thomas pegou a sua lança. E começou a bater naqueles caras com muita força. Foi aí que ele gritou para o Elton. Elton. Até quando você vai ficar aí parado? Dá o fora daqui. Pega o durante. E vão para um lugar bem longe. Para se manterem seguro. Elton ficou ali pensando se ele iria fazer ou não. Ele não queria abandonar o seu amigo. Mas como ele tinha prometido a Thomas. Que ia deixar o durante perfeitamente bem. Ele resolveu partir para a cidade. Para pegar o durante. E dar o fora. Thomas ficou mostrando ali. A sua grande convicção. E a sua grande força. Eu sempre quis lutar contra vocês novamente. Para fazer vocês pagar por tudo que vocês fizeram. Com a minha querida amada. E a luta foi se prolongando. Mas só que aquela entidade misteriosa. Perguntou para o Thomas. Onde é que está a relíquia? Olha. Eu não sei do que você está falando. Thomas fez ali de bobo. Aquela entidade misteriosa. Ficou com muita raiva. Foi aí que ele mandou seus subordinados partir para cima do Thomas. E dar uma grande surra nele. Thomas ficou ali de boa. Tentando se defender. Foi uma grande invocação de magia de fogo. Que foi lançado em sua direção. Thomas ficou ali um tanto que surpreso. Porque foi uma grande magia em grande escala. Thomas conseguiu se defender. Mas ele ficou ali imaginando se aquilo tivesse pegado nele. Com certeza teria feito um grande estrago. Thomas conseguiu derrubar um deles. Mas logo depois ele conseguiu ali se levantar. Parecia que ele não tinha coluna. E estava completamente bom. E assim se iniciou mais um x1. Thomas com a sua lança. Ficou lutando ali bravamente. Contra aquela entidade misteriosa. Thomas lutou. Conseguiu ali se defender. Thomas mais uma vez estava dando o seu melhor. Para lutar contra aquela entidade. Mas só que Thomas não estava conseguindo derrotar nenhum. E nem outro. Parecia que ele batia, batia. Mas aquela entidade misteriosa. Continuava se levantando novamente. Parecia que ele não sentia nenhum tipo de dor. Aquela entidade misteriosa. Falou que Thomas é realmente muito forte. Mas se ele só tiver esse poder. Não vai adiantar de nada. Porque ele continua muito fraco ainda. Thomas falou para a entidade. Que não é só esse poder que ele tem não. Se por acaso ele quiser sentir mais o seu poder. É só vir para cima. Que eu vou lhe mostrar. A entidade começou ali a ficar um pouco irritada. Porque Thomas ficava se achando. Mas na verdade o Thomas tinha um plano. E ele só estava ali. Deixando o seu plano fluir. E o seu plano acabou chegando. Em um ponto. Que explodiu ali tudo que estava diante dos seus olhos. A entidade misteriosa. Viu que ele subestimou o Thomas. E o Thomas falou para ele. Olha. Não tem para que eu demonstrar o meu poder todo. Sendo que você é muito fraco. A entidade misteriosa. Ficou com muita raiva de Thomas. Por ter subestimado o seu poder. E ele falou agora. Que não vai pegar mais leve com o Thomas. Vai com tudo que ele tinha. O poder de Thomas. Foi feito para proteger. Originalmente. Não é um poder que foi feito para ataque. Mesmo assim. Thomas estava dando o seu melhor ali. Para conseguir derrotar aquela entidade. Thomas ficou se perguntando. Se ele tinha conseguido derrotar. Mas só que não. A entidade misteriosa. Conseguiu ali. Fazer uma invocação. Thomas ficou perplexo. Porque. Como é que uma entidade misteriosa. Conseguiu fazer uma invocação. E essa invocação. Foi muito forte. Deu uma pancada bem forte ali no Thomas. O Thomas foi jogado. Logo na sequência. E essa era uma invocação. Muito poderosa. E o Thomas ficou ali. E agora. O que eu vou fazer? Eu nem sabia que aquela coisa. Conseguia fazer invocação. Mesmo assim. Eu tenho que dar o meu melhor. Para que ele consiga pegar o Durante. E dar o fora daqui. Thomas mais uma vez. Estava se preparando. Para fazer o seu grande ataque. A invocação daquela entidade misteriosa. Estava ali. Mais uma vez. Iniciando o X1. Durante. Ficou ali se perguntando. O que que estava acontecendo? Foi aí que Elton acabou chegando na vila. E falou para Durante. Que eles tem que ir embora daqui. Mas Durante perguntou. Mas cadê o meu pai? O que você fez com o meu pai? Elton ficou falando para ele. Que o seu pai tinha que ficar. Porque ele estava protegendo. Pessoas preciosas. Durante ficou ali. Como você pôde abandonar o meu pai? Você é precioso também. Você é uma família para mim. O meu pai é a sua família também. Como você pôde abandonar ele? Foi assim que Elton falou para Durante. Você tem que crescer. O seu pai fez a sua escolha. E você também tem que entender a escolha dele. Mas só que Durante não queria entender. Mais uma vez. Elton falou para ele. A gente tem que ir embora daqui. Mas Durante começou a chorar. E falou que o meu pai é a minha família. Você também é a minha família. Você não concorda comigo? Elton começou a chorar naquele instante. Enquanto ele fechava os seus olhos. Durante falou que ele não vai abandonar o seu pai. De jeito nenhum. Ele pegou o cavalo. E falou que ia salvar o seu pai. Porque era o que deveria ser feito. E assim ele saiu correndo. Desesperadamente para salvar o seu pai. Enquanto isso. Thomas estava levando uma grande surra. Enquanto aquela entidade misteriosa. Falava para ele. E entrega logo aquela relíquia. Mas só que Thomas é um cara bem teimoso. Ele falou que ia insistir ali em derrotar ele. Thomas, Thomas, Thomas. O cara ia ser temido. Mas só que a entidade misteriosa. Ficou com muita raiva. Porque ele estava insistindo muito. Foi aí que ele escutou o grito de Durante. Pai, a entidade misteriosa viu essa grande abertura. E não desperdiçou. E deu uma grande foissada ali no Thomas. Durante ficou gritando. Pai, 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 pai. Enquanto isso. Ele recebeu uma foissada. Bem nos meios do seu peito. Durante viu aquela cena todinha. E ficou ali um pouco paralisado. O medo começou a tomar conta do seu corpo. Assim que ele viu aquela cena. O medo e o ódio. Começou a consumir o seu corpo ali todinho. E ele começou a gritar. Pai, é... Essa cena foi muito impactante. Elton que saiu correndo atrás de Durante. Ele viu aquela cena também. E Elton ficou ali. Como é possível. Thomas. Thomas. Elton também ficou com muita raiva. E ele falou que não ia sair dali. Até acabar com aquela raça daquele cara. E assim a entidade misteriosa perguntou. Onde é que está a relíquia? E o Prota saiu correndo em alta velocidade. Com aquele bumerangue. Que ele ganhou do seu tio. Para tentar bater na entidade. Eu acho que não vai adiantar muito não. Não é mais vida que segue. Elton estava muito mais forte. Estava muito mais flexível. Porque a sua habilidade estava ativa. E é assim que ele partiu para cima da entidade. A entidade ficou falando para ele. Que ele é só uma criança. Ele ainda não é páreo para ele. Mesmo assim Elton estava dando o seu melhor. Ele acabou acertando uma pancada. Na barriga da entidade misteriosa. Mas só que a entidade misteriosa. Mandou seus capangas segurar ele. Apesar de ser um belo brinquedo. Ainda não é forte o suficiente. E assim que Durante foi imobilizado. Ele foi jogado no chão. Logo na sequência. Porque ele era só uma criança. Não tinha poder o suficiente ainda. Mais uma vez. Aquela entidade misteriosa. Estava perguntando. Aonde é que está a relíquia? Passa ela logo para cá. Foi assim que Elton. Acabou chegando ali. Cortando tudo que estava pela sua frente. Com a sua invocação. A entidade misteriosa. Ficou ali um pouco. Nossa. Você também consegue invocar essas coisas. Mas só que Elton. Estava ali com muita raiva. Dá para ver né. Porque ele acabou machucando o seu grande amigo. E ele não ia sair daqui com vida. De jeito nenhum. Então ele partiu para cima. Para iniciar. Mais um X1. É assim que a sua invocação. Partiu para cima. Daquela entidade misteriosa. E a luta foi ficando mais compacta. Tanto de um lado. Quanto do outro lado. Luta vai. Luta vem. A entidade misteriosa. Ficou ali simplesmente. Sem muito impacto. Ele ficou ali de boa. Ele estava se defendendo normalmente. Não foi nenhuma pressão avassaladora. Para o seu lado. Mesmo assim. O Elton. Estava fazendo o possível ali. Para derrotar. Aquela entidade. Mas a entidade falou. Que Elton. Só tinha esse poder. E não ia fazer muita coisa não. Se ele não se esforçar. Mais do que ele devia. Mas só que Elton. Falou que ele não ia sair daqui vivo. De jeito nenhum. Ele ia tirar a sua vida. Nem que isso custasse. A sua própria vida. E luta vai. Luta vem. Elton. Mais uma vez ali. Se esforçando ao máximo. Para tirar a vida. Daquela entidade misteriosa. Vocês sabem né. Que a entidade misteriosa. Não gosta muito de ficar brincando não. Depois que o ataque do Elton. Surgiu o efeito. Quebrou meio que sua armadura. E nessa armadura aí. Mostrou uma grande tatuagem. O Elton. Pensou que ele estava na vantagem. Então se aproveitou. Para partir para cima dele. E dar o golpe final. Mas foi aí. Que a entidade misteriosa. Conseguiu ali. Fazer um monte de fios vermelhos. Passar por todo mundo. E segurou. A sua invocação. O Elton. Ficou ali um pouco preocupado. Porque ele também. Foi segurado. E durante também. E agora. O que eles iriam fazer. Ele estava fazendo o possível. Para tentar se soltar. Mas a entidade misteriosa. Foi se aproximando. Cada vez mais. De Elton. E assim que ele chegou. Perto dele. Ele começou a mostrar. Essa tatuagem. Que estava ali. No seu braço. Ele falou o seguinte. A sua hora. Ainda não foi agendada. No meu caderno. Então não é sua hora ainda. Elton ficou se perguntando. O que ele quis dizer com aquilo. Mas não adiantou muita coisa não. Porque Elton. Acabou. Desinvocando. E invocando. A sua invocação. Logo na sequência. E assim. Ele conseguiu. Se soltar. Daqueles fios vermelhos. A entidade misteriosa. Ficou muito surpreso. Porque ele conseguiu. Fazer um grande feito. E assim ele conseguiu derrotar. Aquela entidade. Misteriosa. E agora Elton. Tava pensativo. O que ele quis dizer com aquilo. Ainda não é minha hora. E minha hora não está agendada ainda. É muito preocupante. Agora todos eles correram. Para perto de Thomas. Enquanto Thomas ainda estava respirando. Thomas ficou ali falando. Que ele já aceitou a sua derrota. E ele não vai sobreviver. De todo jeito. Parece que chegou a minha grande hora. De se encontrar com a minha amada. Então por favor Elton. Cuide do durante. A partir de agora. Ele acabou concordando. Enquanto seu parceiro. Pediu para ele remover. Aquele objeto. Do seu peito. O mais rápido possível. Porque ele não estava mais aguentando de dor. Assim que ele tocou naquela pedra. Thomas começou a gritar. Com muita dor ali no seu peito. Mais um tempo passou. E ele finalmente conseguiu remover. Aquela pedra. Que estava no seu peito. Logo depois da remoção. Todo mundo viu aquela relíquia antiga. E realmente era uma relíquia muito bela. E o Thomas finalmente se despediu. E foi correndo para os braços da sua esposa. E agora a gente cortou para outro momento. Começou a chover. Naquele exato local. E assim que o Thomas foi de Vasco. O nosso Prota ficou ali lamentando. A sua morte. Porque não era para acontecer. Calma aí meu pequeno gafanhoto. Se está no roteiro. É para acontecer. E tempo vai. Tempo vem. Eles conseguiram ali fazer uma lápide para o Thomas. E agora o elfo estava ali falando o seguinte. Bom a partir de agora. Eu vou iniciar uma aventura. Para conseguir mais alguma coisa. A respeito dessa relíquia. Então a partir de agora. Você não vai viajar comigo. Foi aí que Durand perguntou. Por que? Porque eu não posso viajar com você. Você está me excluindo. Você acha que eu não sou forte o suficiente. Mas não. O elfo falou que essa relíquia é muito perigosa. Mas Durand parecia muito insartifeito. Porque o seu pai teve que dar a sua vida. Para proteger esse negócio velho nojento. E assim que ele tentou tocar na relíquia. A relíquia completamente rejeitou ele. E assim o elfo começou a falar para Durand. Que ele vai iniciar uma nova aventura. Mesmo assim Durand começou a falar para ele. Que ele queria fazer parte dessa aventura. Mas o elfo mais uma vez estava falando para ele. Que é uma relíquia muito perigosa. Nem ele sabe como é que o Thomas aguentou a sua vida inteira. Com esse negócio no seu peito. Durand começou a ficar preocupado. Por que? Bom vocês sabem né. Vai que ele perde o elfo também nessa aventura. Então ele falou que queria ir junto com ele. O elfo mais uma vez. Caraca meu. Tu é cansado de falar isso já viu. Mas só que ele não aceitou aquela situação. E ele virou as suas costas e falou. Mesmo assim eu vou com você. E mais uma vez ele falou. Não queridão. Você não vai. E aquela pausa dramática começou a surgir no momento. E ele não. Você é meu único ente querido. Que eu gosto muito. Então você vai ficar na casa do amigo meu. Até tudo acabar. Durand começou a reclamar com ele. Falando que não. Não vou aceitar essa situação. De jeito nenhum. Por acaso você é um traidor. Por que você não entende os meus sentimentos. Eu também me importava muito. E eu quero entender o que essa relíquia sagrada. Também significou para a vida do meu pai. E pela minha mãe também. Ele começou a gritar. Começou a falar tudo. Mas o elfo mais uma vez. Fez uma cara bem séria. E falou para ele. Olha. Você acha que por acaso. É uma brincadeira tudo isso. O seu pai acabou aí de Vasco. E eu também estou muito preocupado com você. E eu tenho a obrigação de manter você seguro. Eu não vou aceitar isso de jeito nenhum. Ele virou as suas costas. E mandou ele ir para a casa do seu amigo. Até lá. Durand. Não aceitou muito bem. Essa tal decisão. Ele ficou ali com seus punhos fechados. Enquanto ele ficava imaginando. Olha. Eu queria saber também. O que era aquilo. E a entidade misteriosa. Falou para o elfo. A sua morte ainda não está agendada. Foi aí que passou um tempo. Durand. Tirou uma própria conclusão ali. Da sua mente. O elfo estava tentando estudar. Aquela relíquia antiga. Para botar um tipo de proteção. Ou talvez até descobrir mais sobre ela. Ele ficou ali algum tempo. Estudando. Estudando. Ele ficou muito cansado. E ele mais uma vez ficou se perguntando. Como é que o Thomas teve a força. Para manter o negócio tão poderoso. Dentro do seu corpo. Foi aí que ele escutou a voz de Durand. Durand estava muito ofegante. E assim que ele chegou. Ele começou a fazer algumas perguntas. Você conseguiu descobrir alguma coisa. A respeito dessa relíquia. Você sabe alguma coisa. Me diga por favor. Mas o elfo falou que ele não descobriu nada. Durand começou a viajar. Começou a falar que o elfo. É um traidor. Ele simplesmente fez que a morte do seu pai. Parecesse um incidente. Você estava tentando me enganar. Esse tempo todo. Eu sei que você estava querendo essa relíquia também. E assim ele começou a falar um monte de coisas horríveis ali. Ao seu respeito. O elfo ficou sem entender. Por que ele estava falando aquilo dali. Já que ele gostava tanto de Durand. Mas só que Durand falou que ele é um traidor. Que causou a morte do seu pai. Tudo isso ele tirou daquela conclusão. Porque ele estava falando com aquela entidade misteriosa. Que a sua morte ainda não está agendada. Então ele falou que vai fazer tudo a partir de agora. Ele mesmo. Sem a conscientização de ninguém. Quando ele começou a gritar. A relíquia começou a ser ativada naquele momento. O elfo ficou surpreso. Porque a relíquia. Quebrou aquela proteção que ele tinha botado. Para que ninguém conseguisse pegar mais na relíquia. Durand começou a agir muito estranhamento. Seus olhos ficaram vermelhos. Enquanto ele falava que ele iria buscar ele mesmo. A sua própria vingança. O elfo ficou pensando. Será que a relíquia está controlando Durand? Durand ficou bem estranho mesmo. O elfo ficou preocupado. Durand foi em sua direção. Caminhando lentamente. Passando pelo elfo. O elfo ficou muito surpreso. E perguntou para Durand. Durand, por que você está fazendo isso? Segurou no seu ombro. Nesse momento uma forte energia acabou transbordando no momento. O elfo ficou cego porque era uma energia bem forte. E ele perguntou. Durand, Durand, você está bem? Ele tentou mais uma vez ali chamar o nome dele. Mas só que Durand já estava pegando aquela relíquia na sua mão. E tempo vai, tempo vem. A luz foi ficando mais forte. E parece que Durand conseguiu entrar ali. Nas memórias que estavam dentro daquela relíquia. No começo, Durand ficou surpreso. Ele ficou se perguntando o que estava acontecendo. Aqui é o paraíso ou coisa do tipo. Mas ele estava de repente em uma floresta. E nessa floresta, ele estava vendo uma certa cena. Uma pessoa carregando um baú. Mas ele acabou reconhecendo que aquela pessoa era o seu pai. O Thomas. Estava passando um flashback de tudo o que aconteceu. O seu pai pegou a relíquia. A relíquia grudou no seu peito. E depois de tudo isso daí, a relíquia começou a falar com o nosso Prota. O Prota não sabia o que era aquilo. De repente mudou para outra imagem. E era o seu pai e a sua mãe ali. Foi aí que apareceu a mãe dele. Dando um beijo na sua testa. Falando que essa vai ser uma grande bênção na sua vida. Depois disso, cortou para outra cena. Aquele momento dramático. Que o Thomas acabou perdendo a sua mulher. E o Prota ficou chorando. Mãe, era minha mãe ali. E agora o Thomas estava ali tentando estancar o ferimento dela. Mas ela falou que não se importa muito não. Porque ela estava ali dando a sua vida para proteger todo mundo que ela ama. E ela falou para o Thomas também cuidar do nosso filho. O Thomas não sabia muito o que fazer. Então ele acabou concordando. Mas ela falou para ele não ficar triste não. Porque uma hora ou outra, eles iriam acabar se reencontrando em outro local. E assim o Thomas ficou chorando em seus braços. Durante, viu aquela cena e ficou pausado. Ele começou a ficar bem triste. Começou a lembrar do seu pai. O que ele tinha falado. O elfo é sua família agora. Você tem que respeitar ele e confiar nele. Mas o que o nosso Prota fez? Duvidou da primeira pessoa que ele viu na sua frente. E ele acabou falando coisas horríveis para o seu familiar. O Prota botou a mão na sua cabeça e ficou falando. Para, para por favor. Eu não aguento mais. Nesse momento, Durante ficou ali. Horrorizado com aquela cena. Por que a Relíquia estava falando com ele? A Relíquia estava falando com ele. Por que a Relíquia tinha guardado algumas memórias do seu pai? Então o Prota perguntou para a Relíquia. Você é o grande causador de tudo isso. Mas a Relíquia falou que não. A Relíquia simplesmente é um objeto construído para fazer o seu desejo se tornar em realidade. Como ela é usada ou como ela foi usufruída. Não é o seu problema. Foi assim que Durante ficou ali com muita raiva da Relíquia. Por que será? E assim a Relíquia mandou Durante se acalmar. Porque ele também agora... A Relíquia estava explicando para Durante que ele vai ser outra pessoa que vai fazer parte desse mecanismo da Relíquia. Porque ele também foi abençoado com o poder da Relíquia. E o Prota ficou ali gritando. Falando... Não, você vai pagar. Não, você vai pagar. A Relíquia só falou... Só lembro, irmão. Aceita que dói menos. E assim a sua mão foi engolida completamente. Mas e agora? O que vai acontecer com Durante? Durante acabou acordando nesse exato momento. E ele ficou ali... Cara, o que foi aquilo? Foi bem doido. O Elfo perguntou se Durante estava bem. Mas agora a Relíquia estava brilhando no seu peito. Porque ele foi aceito. E agora ele também está fazendo parte desse problema todinho. O Elfo ficou preocupado. Porque ele não queria isso para Durante. Mas só que Durante estava muito feliz. Porque agora ele tem mais um motivo. Para descobrir o que é essa Relíquia. E o que ela está fazendo no mundo. O Elfo ficou muito mais preocupado. Porque agora que o cara está com a Relíquia no peito. Não tem como mais largar ele no canto. Ele tem que fazer a aventura acontecer agora. E acabou passando 4 anos depois. Em um certo beco. Tinha duas pessoas ali conversando. A respeito de um ladrão. Porque o cara é um pouco diferenciado. Ele rouba. Mas acaba fazendo outras coisas bem estranhas. No decorrer do seu roubo. O cara está falando. Que deve ser algumas pessoas tirando onda. Tipo roubando por brincadeira. Mas o outro careca falou que não. Isso pode ser alguma coisa a ver com o mercado. Do submundo. E o cara ficou ali. Oxe. Tu está viajando meu parceiro. Eu acho que não. Tu deve estar bem doido da cabeça. Viu. Mas ele falou que tinha certeza. Foi nesse momento. Que o vento começou a soprar. E o gordinho ficou ali falando. Cara isso não tem nada a ver. Você está bem doido da cabeça. E o outro ficou insistindo. Eu tenho certeza que tem alguma coisa a ver. E ele. Sei. Sei. Eu entendo. Você tem total razão. Foi assim que o careca ficou ali. Oxi. Brilha viu. Reluzente. Foi nesse momento. Que o vento ficou mais forte. O gordinho ficou surpreso. Se perguntando o que que estava acontecendo. E até o outro também ficou ali. Nossa cara. De onde é que veio esse vento? O seu pão acabou sumindo. E ele. Oxi. Cadê o meu pão? Onde o meu pão foi parar? Foi aí que aparecia a silhueta de alguém falando. Opa. Eu quero escutar um pouco mais a respeito dessa sua história aí. Era o nosso Proto. Depois de quatro anos. De quatro anos. Não rapaz. Aí se sai tem mais de vinte anos. Essa obra está mentindo. E assim todo mundo ficou ali. Ei cara. Devolve o meu pão. Porque você pegou o meu pão. E o Proto. Calma aí. Curetinho da XJ. Eu vou te devolver o seu pão. Depois que ele acabou convencendo ali. Os dois carequinhas amigavelmente. Os dois começaram a falar. A respeito daquele ladrão. Ele começou a falar que é um ladrão bem peculiar. Ele simplesmente rouba e faz algumas coisas estranhas. E o Proto ficou muito interessante. Pensado nesse cara. Então ele perguntou qual era o local. E o ladrão tinha aparecido. Depois dele explicar ali. Blá 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 blá. E o Proto ficou muito interessado. Ele agradeceu pelas informações. E agora a gente partiu para outra cena. Em uma certa casa. Tinha pessoas ali trabalhando. Olha que é um trabalho bem pesado. E uma certa pessoa estava reclamando. Porque o trabalho estava muito lento. Um vovozinho acabou tropeçando. E derrubou várias peças no chão. E obviamente o responsável. Não gostou nem um pouco. Começou a reclamar. Por que você está aí parado? Por que você não está trabalhando? Ele pegou a varinha mágica dele. E começou a mostrar para ele. Quem é que manda aqui? Nesse momento todo mundo ficou ali parado. Eles queriam ajudar. Mas era impossível. Apareceu a silhueta de uma mão bem pequenininha. Com quatro dedos. Foi assim que apareceu o Thomas. Era uma pessoa bem importante. E influente nesse local. O cara ficou com muita raiva. Mas ele resolveu ali. Deixar passar. Thomas estava muito preocupado com aquele velhinho. Parece que esse velhinho. Foi uma pessoa que cuidou muito dele. E até hoje o Thomas gosta muito dele. Foi assim que apareceu o grande ferreiro. Falando que o seu irmão está chamando ele. E o Thomas ficou ali com a cara bem furiosa. Por qual motivo ele está me chamando? O Thomas saiu daquele local. Mas ele estava com a cara bem chateada. Ele ficou ali no canto. Enquanto ficava pensando um pouco. Por que isso tudo estava acontecendo? Thomas começou a chorar. Porque ele não desejou nada disso. E por que isso estava acontecendo. Agora o Thomas estava cuidando daquele velhinho. Que sempre cuidou dele a sua vida toda. Mas todo mundo estava reclamando com o Thomas. Porque ele é diferente. Ele não pode viver aqui. Ele pode viver uma vida melhor. Mas o Thomas falou que não. É a sua família. Ele não pode abandonar. E mais uma vez o ferreiro falou ali. O seu irmão está ali chamando o Thomas. Por favor compareça lá. O Thomas ficou com a cara um pouco chateada. Por qual motivo será que ele está me chamando? Dessa vez. E assim que o Thomas foi comparecer. O seu irmão estava lá. Simplesmente perguntando para ele. Por qual motivo ele estava interferindo. Mais uma vez no trabalho. O Thomas falou que ele não pode aceitar aquilo dali. Mas foi aí que o seu irmão falou. Olha Thomas. Você tem que entender. A gente é uma raça superior. A gente manda neles. E eles obedecem. Mas só que o Thomas falou. Cara. Por que você está fazendo isso? Aquela pessoa cuidou da gente. Cuidou da gente. Olha só para mim. Eu mando neles. E assim que deveria ser. O seu irmão pegou ali o bichão. E apontou para o Thomas. E deu um disparo. E mais uma vez ele estava falando. Thomas. Ou você vai tomar jeito. Ou eu vou ter que dar um jeito em você. Você tem que entender. Apesar de você ser o meu irmão. Você está quebrando uma cadeia de comando aqui. Thomas ficou bem chateado. Porque o seu irmão. Primeiramente não era assim. Ele mudou com o passar do tempo. Depois que ele descobriu que tinha tanto poder. O Thomas mais uma vez estava ali no canto. Pensando um pouco sobre a sua vida. Por que isso estava acontecendo? A gente estava tão feliz junto. Mas o seu irmão mudou. De uma hora para outra. E agora que ele tinha mudado. O Thomas estava escutando alguns barulhos ali. No seu local de trabalho. Ele se perguntou. O que será que está acontecendo? Será que é um ladrão? Será que é um intruso? E assim o Thomas foi verificar. Porque ele queria saber o que era aquele problema. Ele pegou o bichão dele também. E partiu vasculhar. Olhou um canto. Olhou o outro canto. Ele não avistou nada. De repente que ele abriu a sua porta. Ele avistou uma certa pessoa ali. Fazendo um barulho. E o Thomas falou para ele. Olha. Eu estou armado viu. Então é melhor você. É o que é aqui dali? O cara tentando sair de fininho. Era o nosso prota. O Thomas rapidamente se virou. E apontou a sua arma para ele. E acabou disparando. Naquele disparo. O nosso prota também. Acabou se assustando. Mas ele simplesmente levantou a sua mão. E conseguiu ali. Parar aquele impacto grande. Fazendo um grande escudo protetor. O Thomas tinha disparado. Uma rede com aquela sua arma. Mas o prota conseguiu ali se proteger com sucesso. Enquanto isso. O Thomas ficava se perguntando. Quem era ele. E como ele conseguiu se defender. Da sua grande invenção. E o prota. Ei rapaz. Calma aí. Como é que você me assusta assim. Você não tem educação. Você mal me conhece. Já está me atacando. Mas o Thomas falou para ele. Cara. Mas você está invadindo a minha casa. E ele. Você tem um pouco de razão. Mas só um pouquinho viu. Então o Thomas perguntou para ele. O que ele estava fazendo aqui. Então o prota. Já falou que ele está buscando. Um pequeno objeto. Que talvez estivessem aqui. Mas assim. Ele começou a discutir. Que o cara é um ladrão. E o prota ficou falando. Que não é um ladrão. E nesse tempo vai. E nesse tempo vem. Os dois acabaram chegando. Em uma conclusão. O prota não é um ladrão. Ele está aqui. Porque ele escutou alguns rumores. Que tem alguma coisa aqui dentro. Então ele veio verificar. A respeito do ladrão também. Thomas falou que ele é uma pessoa bem talentosa. Ele é um grande inventor. Que talvez a coisa que ele estivesse. Procurando um poderista aqui. Mas o prota. Olha. A coisa que eu estou procurando. É bem preciosa. E bem poderosa. Eu tenho certeza que você nunca queria conseguir. Construir uma coisa. Daquele calibre. E o Thomas ficou ali um pouco chateado. Porque ele estava subestimando. A sua inteligência. Então o prota falou. Que ele vai continuar a sua busca agora. Mas o Thomas falou para ele. Olha. Eu posso não ser capaz de construir. Mas eu posso saber alguém que conhece. A respeito desse objeto. O prota ficou muito mais sério. Foi assim que eles foram conversar. Em outro cômodo. Nesse cômodo. As pessoas estavam ali discutindo com aquele velho. Porque o Thomas. É realmente uma pessoa de bom coração. Então talvez a gente devesse tirar o Thomas daqui primeiramente. Foi assim que o Thomas surgiu ali. Falando que queria conversar com o vovô. Ele trouxe uma pessoa que poderia ajudar. O prota ficou ali se perguntando. Quem eram essas pessoas. E o seu avô também perguntou. Quem era ele. O prota estava ali falando com ele o seguinte. Olha. Não precisa se preocupar com os guardas. Eu já dei conta deles. O velho ficou um tanto que surpreso. E o Thomas e o nosso prota. Tinha formado um pequeno acordo. Primeiramente. Ele vai pedir informações a respeito do seu objeto. E assim que ele conseguir os seus objetos. Ele vai cumprir uma condição do seu acordo. O Thomas falou para o seu avô concordar. Porque ele pode ser uma pessoa bem poderosa. E pode acabar tirando a gente daqui. O seu avô concordou naquele momento. Mas ele falou o seguinte. Eu quero que você tire o Thomas daqui. O mais rápido possível. Não se importe com a gente. Mas o Thomas falou. Tá maluco vovô. Porque eu vou sair daqui. E o senhor vai ficar. O seu avô falou que o Thomas ainda é muito jovem. Ele tem que viver a sua vida. E não se importar com a gente. Mas o Thomas falou que a gente é família. A gente não pode abandonar um ao outro. Depois que o nosso prota escutou aquela discussão. Ele começou a lembrar de tudo que aconteceu na sua vida. Lembra do elfo. Lembra do seu pai. Sim meu parceirão. O prota se identificou com aquela cena. E vê aquela pancada na memória. Tudo que aconteceu. O seu choro. E as suas lágrimas. Começaram ali. A tocar o seu coração. O prota acabou concordando. E ele falou também. Que ia levar todo mundo. Que estava naquela área. Para um local seguro. E falou para o velho. Não se preocupar. O velho concordou. Já que era uma grande aposta. Que ele estava fazendo. O prota deu um sorriso. E falou para o velho não se preocupar. Porque ele é muito poderoso. O velho perguntou. Se o nosso prota tinha um plano. O prota levantou a mão para cima. E falou. A melhor defesa. É o melhor ataque. Então a gente vai atacar. Com tudo. E o prota ficou falando. Ataque de frente. Ataque frontal. Todo mundo. Não. Não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. É sério isso mesmo. A gente vai atacar com tudo. O Thomas ficou preocupado. E falou para o prota. Cara. É impossível a gente fazer isso daí. Pode ser muito perigoso. E o prota falou para ele. Não se preocupa não. Com vocês todos juntos. A gente vai conseguir. Foi assim que todo mundo ganhou coragem. Levantou a mão para cima. E falou. Não. A gente não deveria se preocupar com isso. Vamos com tudo. E vamos derrotar aquele cara. De uma vez. O velho ficou ali. Opa. Já que vocês concordam. Então. Mas o prota ficou preocupado. Com aquele velhinho. Então ele falou. É melhor o senhor ficar aqui. Pode ser muito perigoso. Mas o velho ficou muito sério. E falou para o nosso prota. Olha. Não precisa se preocupar comigo não. Eu vou continuar na linha de frente. Porque eu tenho que resolver um pequeno problema. E assim. O velho ficou bem sério. Cara. Esse velho é demais. Vocês vão se surpreender com ele. E o tempo passou. O cara saiu correndo para avisar o comandante. Que está acontecendo uma revolução. E assim. Todo mundo quebrou a parede ali. Começou os estrondos para lá. E os estrondos para cá. E todo mundo ficou surpreso. Porque o nosso prota falou. Que agora que a brincadeira vai ficar. Muito boa. E assim. Ele mandou todo mundo se preparar. Para o combate. Porque eles tinham que começar. O mais rápido possível. Para terminar também. Rapidamente. E nesse tempo. Começou aquela batalha. Entre os operários. E os guardas também. E o prota ficou ali. Dando aquele grito de guerra. Vamos todo mundo para cima. E o guarda também. Não deixem eles passarem daí. O prota deu aquele sorrisão maroto. E falou para eles não ficarem muito preocupados. Porque ele estava com seu amigo super poderoso ali também. Que vai abrir o caminho. E assim que o Thomas surgiu. Com a sua máquina ali. Derrotando aquela pessoa diante dos seus olhos. O cara ficou surpreso. E o prota também. Vamos botar para quebrar. Quanto o Thomas e o nosso prota. Ia abrir caminho. Até chegar a porta da saída. O Thomas ficou ali. Combatendo aquelas pessoas que ele tanto odiava. Que ele tanto via ali. Batendo naquelas pessoas que ele gostava. Bateu em um. Bateu em outro. Foi assim que um grande guarda falou. Não deixem eles avançar. Parem eles agora. E assim todo mundo ficou ali. Na frente do portão. Para não deixar eles avançar. O Thomas falou que a situação está ficando um pouco complicada. Porque tinha muitas pessoas ali. Mas foi aí que o prota falou para ele. Não se preocupar. Porque o Thomas estava com medo dessas balas. Acertarem aquelas pessoas. E o prota falou para o Thomas. Ficar tranquilo. Porque enquanto ele estiver aqui. Nada vai acontecer com aquelas pessoas. O prota me que levantou ali um escudo. E conseguiu parar aquelas balas com precisão. Depois que ele parou aquelas balas. O guarda ficou. Nossa. Como é que ele conseguiu fazer aquela proeza. E o prota. Calma aí amigão. Tudo que vai. Volta. Então o cara ficou ali falando que a situação está complicada. Eu vou avisar o chefe. Enquanto você continua aqui. E o prota acabou mandando aquelas balas de volta. Porque ele não precisava. E assim começou a derrubar todo mundo que estava ali perto da porta. E o prota se aproximou dele rapidamente e falou. Olha. Você se preocupa demais. Você até nem percebeu que eu cheguei perto de você. Ele deu um gancho ali. Que o cara saiu voando mais de 3 metros. Meu parceiro. E ele conseguiu derrotar aquele cara. E o prota ficou ali. Olha. Até que foi muito fácil viu. Cadê a dificuldade meu parceiro. E assim o velho foi se aproximando do nosso prota. E o cara estava ali no chão. Inclusive ele estava sem três dentes ali também. E assim ele foi se levantando. O guarda estava implorando. Para deixar ele vivo. Mas o velhinho estava ali simplesmente. Frio e calculista. O prota olhando para aquela pessoa. Agora que o Thomas e o nosso prota. Tinha chegado finalmente ali. Até o portão. Ele estava com um pequeno problema. Eles tinham que abrir aquele portão. O Thomas falou para ele não se preocupar. Porque ele com certeza ia conseguir ali. Abrir o portão. O Thomas tentou dar um suco. Mas só que o portão não foi aberto. De jeito nenhum. E o Thomas falou. Olha. Eu acho que eu não consegui abrir o portão não. Mas o prota ficou ali. Opa. Parece que está acontecendo. Um negócio bem interessante. Ele ficou desde o começo. E com a sensação estranha. A respeito daquele velho. O velho foi se aproximando também. Cada vez mais da porta. E o Thomas falou. Ei. Será que está tudo bem. Deixar o vovo assim. E o prota. Olha. Não se preocupa não. Eu tenho certeza que aquele cara vai ficar bem. Porque eu acabei lembrando. Quem é ele. E assim o velho falou. Que poderia muito bem. Abrir a porta para todo mundo. E o Thomas. O que? Ele vai abrir a porta? Como assim? Olha. Não se preocupa. E observa bem. Para você ver. Quem é aquele cara. Ele pegou ali. Clic. Clicou no botão. E conseguiu abrir a porta com sucesso. Simples e fácil. Você pensou que ele ia fazer uma coisa estrondosa? Enganei. E agora que o Thomas abriu a porta ali. Completamente. Todo mundo estava ali falando. Olha. A gente foi salvo. Agora sim a gente vai conseguir sair daqui. Mas tinha um pequeno obstáculo. Sim. O seu irmão. Acabou ali. Chegando. E impactou a cena. Completamente. E assim. Várias armadilhas. Foram ativadas. A parede começou a descer. Começou a subir. E assim. Formou. Uma muralha gigante. O seu irmão. Ficou ali. Se perguntando. O que que estava acontecendo. Mas ele falou ali. Em voz alta. Thomas. Thomas. Mais uma vez. Você se metendo. Aonde não é chamado. Dessa vez. Eu não vou pegar leve com você. Não. Eu vou acabar com você. E ninguém vai sair daqui. Vocês vão voltar a trabalhar. E o Próton perguntou. Quem é essa figura aí mesmo. E o Thomas. Ah. É meu irmão. E o Próton. O que? Seu irmão. Seu irmão é o vilão. E assim. O Thomas ficou preocupado. Com aquelas pessoas. Que foram tanto maltratadas. Pelo seu irmão. Agora chegou a sua vez. De derrotar o seu irmão. E o Próton. Esse cara vai pagar. E muito. Foi aí. Que a gente escutou a voz. Do seu querido avô. Não precisam se preocupar. Com isso não. Porque agora. Eu vou resolver. Essa situação. E agora. Finalmente. O Próton. Entendeu. Sim. Ele realmente. É aquela pessoa. Que eu estou pensando. O Thomas. Tentou ali. Chegar um pouco. Para frente. Para ajudar o seu avô. Mas o Próton. Mandou ele. Ficar quieto. E observar. Porque agora sim. Ele reconheceu. Depois que ele viu. Aquela arma. Que estava ali. Do lado dele. E assim. O velho. Foi se aproximando. Cada vez mais. Do irmão. Do Thomas. O velho. Falou o seguinte. Por que você se tornou assim. Eu não criei você. Para ser essa pessoa. Haha. Quem é você. Seu velho. Eu sou o maioral aqui. Eu mando. Você obedece. E agora. Eu vou acabar. Com a sua raça. Também. Você não é mais necessário. Foi assim. Que o Thomas. Ficou preocupado. Inclusive. Também. O velho. Foi muito rápido. Ele apertou o gatilho ali. E derrotou várias pessoas. Com uma simples bala. E mais uma vez. O velho falou. Que vai botar um ponto final. O Thomas ficou surpreso. O Prota deu um sorriso. Porque ele finalmente. Estava reconhecendo. Uma grande lenda. Que acabou sendo esquecida. E o Thomas perguntou. Quem é esse cara mesmo? E o Prota. Ele é um grande pirata. E um grande pistoleiro. Esse cara é uma lenda. Uma lenda das lendas. O grande pistoleiro Ben Vidka. Fala meu clã. Eu queria estar agradecendo a vocês. Pelo apoio que vocês estão dando aí no canal. Se inscrevendo. E deixando aquele like maroto. Mas eu queria convidar você. Que chegou agora no canal. A se inscrever. E fazer parte dessa família. Cada vez mais crescendo aqui no YouTube. Mas não esquece meu chegado. De comentar aí embaixo. O que você achou do vídeo. E pode comentar qualquer obra aí. Que você quiser. Que eu vou estar vendo ela aqui. E se possivelmente. Eu posso trazer no canal. As obras que vocês comentarem. Tamo junto. Valeu. Um beijo. E um cheiro. Tenha um ótimo dia rapaziada. Fiquem com o vídeo. Let's go.